Música Tu já tá filmando, Jardel? Uhum A gente não sabe nem o que é que vai fazer, tu já tá filmando, cara E aí, Juleni, tem alguma ideia? Bem, mano, eu tô por fora, parceiro Eu tô na bronca aqui, tô com fome, ó Sinceramente, eu com fome, não sai nada, parceiro Não, mano, bora comer, o que a gente quer comer? Sei lá, Pimenti Tá meio abusado Sabe quando o cara tá com vontade de comer alguma coisa Mas não sabe o que é, parceiro, desse preço Morgado Já sei, tem ideia Vamos com uma pizza? Pizza, pizza, parceiro, é Tu sabe que não é todo canto que ele fala uma pizza que presta Tem muito canto por aí que o cara chega O cara bota a pizza pra esquentar no micro-ondas, parceiro É de lascar, velho O cara pega aquelas fatinhas de queijo assim Que tu bota assim, dá pra ver o pôr do sol através dela Tô ligado, tem futuro aí Pega uma azeitonazinha Tira o caroço da azeitona E dá pra ter a azeitonazinha todinha Que parece uma aliança, velho Uma rodelinha de azeitona Bota uma azeitona na pizza toda Eu conheço esse tipo de pizza aí Eu fico puto, velho Se liga que quando o cara quer comer Aí o cara pede uma pizza, é grande Aí o cara pensa que vai comer aquela pizza com ketchup e maionese E o cara manda três saquinhos daquele de maionese com ketchup, meu irmão É de lascar, parceiro Como é que eu vou comer uma pizza inteirinha com dois saquinhos daquele de ketchup e maionese, meu irmão? Se for pra comer pizza assim eu prefiro nem comer, tá ligado? Pois eu dou ideia Manda aí Vamos lá na pizzaria tropical Que aí você vai comer uma pizza de verdade Como é a pizza que tu tá querendo comer? Sei lá, meu irmão Se for pra comer pizza, meu irmão Tem que ser uma pizza mesmo, tá ligado? Aquela pizza assim mesmo pra voar as bandas, se liga Meu irmão, tinha que ser uma pizza, meu irmão Feita a mão, tá ligado? Aquelas pizzas caprichadas mesmo Porque tem as pizzas que já vem com a massa pronta, velho Aquelas pizzas com a massa seca, mano, tá ligado? Aquela de presta não, mano Não tem gosto de nada Molhozinho, tá ligado? Aquele molhozinho feito na hora mesmo E o queijo, velho? O queijo tem que ser... Aquele queijo bom, velho O queijo... Botar o queijo, velho Ma pai, velho Aquele queijo é mussarela fino, mano Dá espessura na gilete deitada, parceiro Aí não rola, velho E... tá ligado, mano? A galera bota o queijo na pizza, meu irmão Se você olha, meu irmão O queijo é transparente, mano De tão fino que é, parceiro Dá pra ver o pôr do sol do outro lado, meu irmão Aqui na pizza Meu irmão, pizza boa tem que ter recheio, meu irmão Tá ligado? Se não tiver recheio, meu irmão Comer o que? Massa? Comer massa de comer pão em casa, parceiro Comer massa... Pizza preparada, meu irmão Porque todo mundo gosta de comer pizza bem feita Aquela pizza com carne do sol, meu irmão Tá doida a carninha do sol agora, ó, meu irmão Calabrizazinha por cima, meu irmão Ia ficar rocheira uma azeitona, meu irmão Queria ver o lance da azeitona, parceiro Tá ligado? Porque a galera não sabe fazer muito a azeitona Porque a azeitona já tem caroço, meu irmão Tá doida, é? Leitona sem caroço Foi que já serviu? Pizza bem feita, meu irmão Se for pra rolar uma pizza dessa aí agora, meu irmão Show de bola, parceiro, tá ligado? Pode crer, véi Se for assim, tá valendo Então já é, Julandinho Vamos lá que eu vou te mostrar com o maior esquema, véi Pode crer, véi Vou chegar lá então E é barato, viu É só 15,90 e ainda vem um refrigerante, parceiro E tu vai ver que é bom Bora? Chega lá, confira essa ideia aí, parceiro Bora E salva a coisa Se não, rola não Não vem pra mesa, não termina com o resto E aí, ó Foi Essa rosa, essa rosa, essa rosa, essa rosa É bizarra não, meu irmão Essa rosa, essa rosa Não é que eu não tô aqui não, né? Essa rosa, véi Falei, 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 parceiro Que pizza É umaётся E aí, Julandinho, é isso que tu queria comer, parceiro? Eu criei, parceiro Eu criei, véi O cheiro! Tava bom o ketchup, eu queria tomar mais um pouquinho. É pra você perceber que é boa, pode crer. Tu acabou, mas você tá olhando. E hoje teve o quê? Ah, hoje foi refri, pode crer. Isso aí, não foi, mas hoje tudo. Deus abençoou, né? Mas bora acordar desse sonho, bora? Sábado agora vai rolar o quê, compadre? UFC 157! Luta de mulher, compadre! É não? Mulheres, agarrondo lá, meu irmão! Vai ser a Ronda Rose... Versus a... Cam... Camuxo. Camuxo. Acho que é Camuxo. Meu irmão, a Ronda Rose é uma gatinha, compadre. E a outra é a? A outra não é muito gata, não. Vou logo dando toque. Mas é luta... Luta de mulher, meu irmão, é massa. De todo jeito é massa. Vamos lá, chegar junto. Vai assistir UFC comendo pizza na pizzaria tropical. E além dessas duas lutas, vai ter o representante do Karatê, meu irmão. E o Tomashida! E da Ederson. A sola vai cantar, meu irmão. Brasileiro vai meter a sola e vai cantar e todo mundo lá enchendo o bucho de pizza com a refrigerante, tá ligado? Você não tá ligado, meu irmão? É isso aí, todo mundo já tá sabendo como funciona o sistema aí, meu irmão. O interesse da pizzaria tropical, todo mundo já sabe que eu já passei o bizuou aqui. Vou mais nem contar, eu. Olha os ouvintes aí, meu irmão. Se tu não, aliás, vir como é que tu vai saber onde é, meu irmão. Bota aí, bota aí. Tchau! 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 Tchau!